A Assembleia Legislativa foi sede do encontro promovido pela Defensoria Pública do Estado para discutir o combate ao subregistro de nascimento no Maranhão A presidente da Alema, deputada Iracema Valle, participou do evento A gente tem uma lei em parceria com a Defensoria Pública que trata justamente das crianças que têm negado esse direito de paternidade e também a Assembleia é parceira em muitas outras ações Aqui no momento a gente está fazendo parceria com o seminário para que a gente busque em conjunto uma solução para a erradicação do subregistro no Maranhão O deputado Neto Evangelista representou o Parlamento Estadual no evento de entrega das carteiras de identificação oficial para pessoas com autismo no Maranhão Um marco inédito no Estado O governador Carlos Brandão dá um passo importante A Assembleia Legislativa sempre presente nesse momento Trabalhando com projetos de lei, trabalhando em ampla discussão com o governo do Estado para que a gente possa ir avançando nas políticas públicas para as pessoas com transtorno do aspecto autista Na terça-feira, os deputados deram início às sessões plenárias da semana Destaque para o pronunciamento do deputado Vinícius Louro que falou sobre projetos de lei de sua autoria que beneficiam moradores de municípios atingidos por fortes chuvas e que enfrentam situação de calamidade pública Na sessão de quarta-feira, a deputada doutora Viviane falou sobre políticas públicas de saúde citando leis aprovadas na lema que incentivam o aleitamento materno Propus uma lei que foi sancionada pelo nosso governador Carlos Brandão do agosto dourado que seria o mês de incentivo à amamentação no nosso Estado Na última sessão plenária da semana, o deputado Soldado Leite fez um pronunciamento de despedida do Parlamento Ele assumiu o mandato como suplente e nesta semana deixa o cargo devido ao retorno do titular, deputado Fernando Braide Que aqui não é um adeus, e sim um até logo, um até breve porque essa casa vai voltar a ter um parlamentar militar na próxima legislatura porque os militares irão me colocar aqui, deve ter todo o mandato e serão quatro anos de defesa e cobrança e buscando a valorização que esses militares tanto merecem Também na quinta-feira, os deputados da frente parlamentar em defesa da Baixada Maranhense se reuniram com a Codevasf em São Luís para tratar do projeto Diques da Baixada A esperança da gente resgatar economicamente aquela região que é extremamente importante, tem uma função ecológica grande e entendemos que uma obra estruturante dessa precisa, com os estudos ser rediscutida e adaptada e acima de tudo encarada como prioridade Obrigado! 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 Obrigado!